Bom espanhol? Senadores, vocês vão lembrar que em 2001, vocês publicaram um relatório de uma investigação feita sobre Ricardo Teixeira e o ICBF. Vocês descobriram que Teixeira e sua empresa estavam recebendo dinheiro de uma companhia de Liechtenstein chamada Sanud. Aqui está uma página aleatória desse relatório. Sanud, 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 Sanud. Acredito que a investigação dos senhores não conseguiu descobrir de onde a Sanud obteve dinheiro. Eu descobri que o dinheiro da Sanud veio da ISL. Aqui estão alguns trechos da lista de propina da companhia. Em novembro do ano passado, eu encontrei-o. Isso foi o que o mundo já viu. Está aqui outra companhia de Liechtenstein chamada Sanud. Ela recebeu 21 pagamentos, totalizando 9,5 milhões de dólares americanos. Dessa vez, há algumas pistas de quem recebeu o dinheiro. Elas apontam para a pessoa mais importante ligada ao nosso documento secreto. Ele é outro membro da comissão executiva da FIFA. E é o homem responsável pela próxima Copa do Mundo no Brasil em 2014. Esse é o Ricardo Teixeira. O panorama já o encontrou antes. Em 1998, tentamos perguntar-lhe sobre o seu papel em acordos de patrocínio para a seleção brasileira. Eu não quero falar sobre futebol sem mais respostas, sem mais perguntas. Adeus. Mas temos novas perguntas por causa daquela companhia de Liechtenstein e Sanud que esteve intimamente ligada a ele no passado. O inquérito instaurado pelo Senado Brasileiro em 2001 descobriu que certos fundos da Sanud foram enviados secretamente ao Sr. Teixeira. Então, será que os 9,5 milhões de dólares da nossa lista também foram parar no bolso dele? Escrevemos ao Sr. Teixeira e lhe perguntamos. Ele também não respondeu. Olá, Sr. Teixeira. Podemos falar com o Sr., por favor? Então, voltei para o hotel da FIFA em Zurique para apresentar-lhe. O Sr. recebeu propria por meio da Sanud? Para que eram aqueles pagamentos da ISL? Sr. Teixeira. Ah, droga. O magistrado suíço Thomas Hildebrand descobriu evidências suficientes para provar que duas autoridades da FIFA receberam propinas da ISL e que Blatter havia abatado o caso. Em maio de 2010, ano passado, ele anunciou que o caso havia sido resolvido. Aqui está sua declaração pública. O juiz de instituição Thomas Hildebrand, em agosto de 2008, começou uma investigação sobre as alegações de que certos membros da Comissão Executiva da FIFA receberam propina por contratos de marketing. Após cinco anos de inquérito, os acusados concordaram em devolver 5,5 milhões de francos e o caso foi encerrado. Quem foram as pessoas acusadas? Eles são Blatter, Teixeira e Avelange. Eles pagaram uma pequena fortuna para que seus nomes ficassem em segredo. Mas eles não podem fazer isso. A BBC e diversos jornais suíços estão travando a batalha legal para publicar o relatório de Hildebrand.